E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kiri, estamos aqui de volta com o canal, né? Estamos de volta com o canal aí, mano, porque fiquei um tempo ausente, mas estamos de volta aí. E, mano, né, eu vou voltar aqui com os conteúdos, pode ficar em paz com essa questão. E, mano, eu vou reagir a música aqui do Ibson, lançamento que ele lançou, né, lançamento que ele lançou, né? Mas ele lançou a música Serena, videoclipe oficial, e vou reagir com vocês aqui, fechou? Então, mano, só deixa o seu like, comente e me siga nas redes sociais, Kiri OFC, fechou? E, mano, rumo aos 15 mil agora, então 14 mil, vamos pros 15, daqui a pouco chegaremos nos 20, fechou? E, mano, é isso, reagir a música do Ibson Serena, videoclipe oficial em 1, 2, 3 e play. O que esperar desse... Esse som? O que esperar desse som? Ai! O clipe já tá lindo, né? Vamos vermos! Mano, ah, caralho, eu me queria muito ver isso, né? Me ensina a viver Pois não quero viver só Te vejo nas nuvens em segredo Quando eu fecho os olhos eu te vejo Parece magia ou é? Euforia que sinto ao te ver chegar Desejo Que o tempo pare pra gente se amar Mas não me abandona se o acaso mudar É que o meu corpo perde o teu corpo negro Eu corro descalço pra te encontrar Minha esquina tem seu cheiro, teu beijo, teu medo Minha esquina tem seu cheiro, teu beijo, teu medo Minha esquina tem seu cheiro, teu beijo, teu medo Minha esquina tem seu cheiro Você é serena como um sonho bom Poema como uma canção Só rema pra uma direção Não teme pois sabe voar Profunda com uma imedição Dilema como o próprio mar Sorte ou sina poder admirar Me ensina a viver Pois não quero viver Só Me ensina a viver Pois não quero viver Só Me ensina a viver Pois não quero viver Só Me ensina a viver Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Perfeição Perfeição Minha esquina tem seu cheiro Caraca, mano Que isso Bom, mano Eu sou muito fã do Iveson Tipo assim, vou ser sincero com vocês Eu conheci o Iveson, né Quando a música Gira Sol estourou Porque querendo ou não ela ficou meio que um marco, né Tipo dele assim Que a música Gira Sol e tudo mais Foi meio que uma chave Pra mim eu conhecia um pouco mais sobre ele, querendo ou não Eu já tinha escutado algumas músicas dele antiga Que eu acabei, tipo, visto alguma vez assim Mas, tipo, nunca parei pra escutar 100%, tá ligado Sabe quando você escuta meio que vago Mas não se profunda ali no conteúdo Então já aconteceu isso comigo A respeito do Iveson, né Teve música que eu acabei escutando dele antigamente Porém eu nunca Tinha focado 100% E depois que eu decidi, mano Procurar um pouco mais sobre ele e tudo mais As músicas que ele compõe Pô, é surreal o trabalho desse cara O trabalho desse cara é impecável, mano Todas as músicas que vocês apertam assim, ó Vou apertando essa música aqui pra eu me conhecer Você gosta, você se prende no assunto, mano Porque ao mesmo tempo que ele faz a música Com uma construção boa Ele consegue desenvolver isso no clipe Então muitas das vezes que tem a música Tem o clipe E quando você vai ver a música Você entende tudo com o contexto Envolvendo o clipe E você fala, caraca, que cara genial Que letra maravilhosa Que estrutura maravilhosa que ele compõe, sabe Tipo, é uma coisa surreal Admiro muito o trabalho do Iveson Por completo mesmo, sabe Esse cara deveria ter mais reconhecimento Confesso Que esse cara, mano É, mano É sensacional Muito talentoso Sabe A voz desse cara Por si só, mano Já deveria ter milhões de acessos, né Tipo Pô Né, o canal dele tá Tipo, batendo 60 mil Já quase Tá com 57 mil Mas já ele vai bater 60 mil 100 mil 1 milhão Porque esse cara merece, tá Então se você não conhece O trabalho do Iveson Vai lá conferir, mano Tem muita música maravilhosa Alguma delas Você vai se identificar bastante E uma das músicas que eu me identifiquei bastante Com a música do Iveson Foi a música Norte E a música Esquina Então, tipo assim Eu acompanho muito essas músicas dele Porque, mano Diariamente eu tô escutando, né Tudo mais A música Gira Sol Nem se fala, né Pô Uma música aqui Surreal pra mim Tipo, sim Gira Sol, mano É, tipo, a minha terapia A Esquina também é a minha terapia A Norte também é a minha terapia Então, tipo assim Ele faz música que eu acabo me identificando Acho muito sensacional E, mano Simplesmente Sensacional Essa música define tudo Sensacional E por completo Maravilhosa A estrutura do clipe Maravilhosa A produção disso tudo Maravilhosa Pô É o Iveson, cara Então, se você não acompanhou o trabalho desse cara Vai lá conferir Fechou? O link tá na descrição E é isso, rapaziada Tamo junto Obrigado a todos que assistiram até aqui Deixe seu like Comente, compartilhe Comenta o que você achou sobre essa música do Iveson também E é nóis Rumo aos 15 mil Então já se inscreve aí Me segue no Instagram KiriOFC E tamo junto Até o próximo vídeo E falou É nóis O que você achou sobre essa música do Iveson também O que você achou sobre essa música do Iveson também